Fala aí galera, no episódio de hoje do GS Responde nós vamos falar um pouco do nosso Clean Protect produto especialmente desenvolvido para a limpeza do estofado após a impermeabilização Geraldo, você podia contar para nós um pouco o porquê que nós da GS desenvolvemos o Clean Protect? Bom Rafael, o Clean Protect foi desenvolvido com o intuito de solucionar um problema também problemas que tinham de certas sujeiras que caíam no estofado após o estofado estar impermeabilizado digo sujeiras sólidas como molho de macarrão, pizza, brigadeiro, sorvete que essas sujeiras sólidas elas não... a impermeabilização impede que aquilo se espalhe mas ela deixa, acaba deixando a mácula e aquela mácula muitas vezes era limpa com lenço demaquilante, com lenço umedecido com espuma de sabão neutro e tudo isso acabava por prejudicar a camada de impermeabilizante que ali estava então nós desenvolvemos o Clean Protect que é um produto que ele limpa e ao mesmo tempo ele devolve a impermeabilização para a superfície que foi limpa isso para ambos os impermeabilizantes serve para limpar pós impermeabilização do base água, do base solvente inflamável e do base solvente não inflamável ele pode ser usado em qualquer um dos casos então assim, ele é um produto que resolve esse problema porque eu vou fazer a limpeza, vai ficar úmido ali só que após seco a impermeabilização vai estar naquele local onde eu limpei então galera, fica a dica Clean Protect da GS pode resolver muito a sua dor de cabeça com o cliente por quê? imagine que você fez a higienização, a impermeabilização e ocorreu esse acidente na casa do cliente ele vai te chamar para resolver esse assunto o que você pode fazer? uma dica da GS você pode disponibilizar para o seu cliente um frasquinho de 50, 100ml de produto e deixar na casa do cliente você pode às vezes ofertar como um brinde ou até oferecer cobrando um valor aí vai da sua opção e o cliente ele mesmo pode fazer essa aplicação do produto no estofado e retirar a mancha ou a sujeira sem muitas dificuldades parou, parou ficou fudido agora é que falta 30 segundos sem pode continuar sem muitas dificuldades então você pode ofertar um serviço a mais para o seu cliente e evitar uma dor de cabeça, um transtorno de você voltar além de dar uma garantia que só a GS dá desse produto que é a proteção após a impermeabilização certo Geraldo? você tem mais alguma coisa? essa palação perfeita é isso aí Rafa Clean Protect também é um produto exclusivo G&S de Home Solutions fechou vocês estão enviando publicitários isso então galera curtiu o conteúdo? deixe seus comentários e perguntas aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho para novas notificações a gente